Seguinte rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar usando aí a nova Sword que chegou aí no King Legacy, velhos, e sério, eu vou falar pra vocês que ela tá muito forte, que que é isso, cara? Então, bom, se vocês gostarem aí do vídeo de hoje, deixa aquele likezão aí que vai estar dando aquela fortalecida, tiver sugestão aí, né, também deixa aí nos comentários e vambora. E beleza, hein rapaziada, é só tomar aqui, né, cara, no jogo e antes de começar de fato, eu só queria dar aqui uma noticiazinha aqui, né, notícia não, né, só falar uma coisinha aqui pra vocês que eu acho que vai ser um pouquinho ruim. Não, eu acho que ruim vai ser só pra mim, mas enfim. Bom, eu tinha falado em algum vídeo, cara, que eu iria comprar aqui o passe de batalha, mano, que chegou aqui no King, por gemas, tá ligado? Que é ficar lá caçando Cia e tal, zupando também, né, mostrando lá como faz pra achar os negócios, sendo que, cara, o site do Second Cia, né, mano, do King Legacy, que é o que todo mundo procura Cia e Hydra, mano, os bosses assim, no geral, estão tudo fora do ar. Fora do ar não, né, cara, eu acho que o próprio pessoal do King tirou, beleza, mano? Por conta disso, eu não vou estar conseguindo fazer esse tipo de vídeo assim, né, mano, o pano, então eu decidi comprar aqui pro Robux. E mais uma coisa aqui é que eu não sei, tá, em quanto tempo isso daí vai durar, cara, não sei se vai ficar mais uma semana, um mês, dois meses, eu não sei, mas, bom, eu não vou ficar esperando, né, cara, ficar dependendo do servidor. Então eu decidi logo comprar aqui, beleza? Tá bem aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né, eu acabei comprando aqui mesmo pro Robux e olha só aqui, mano, o tanto de coisa que dá pra eu pegar, velho, olha só isso, ó, olha isso, mano, meu Deus, muita coisa. Então ficou sobrando aqui, ó, quatro niveizinho, né, hoje a gente vai tá aí, né, cara, testando a nova Sword, caso vocês tenham interesse aí em comprar, né, velhos? Então, bom, vamos logo pegar tudo aqui, né, de uma vez, ó, toma, Clem, nossa, meu Deus, olha isso, até tirei aqui uma print aqui, velho. Então, bom, vamos logo testar aqui, né, cara, essa Swordzada aí, né, que já veio, ó, cadê aqui, aqui, ó, ela bem aqui, ó, mano, ó, Cero, 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 Leon, Blussa, meu Deus, o que que eu falei, cara? Essa Swordzada aí, né, cara, nossa, caraca, essa Swordzada aqui é bonita, velho, eu achava que era feia, mano, maneiro. Então, vamos testar aqui, ó, ativar logo aqui o Haki, ah, e mostrar aqui também pra vocês meus status, tá, caso vocês queiram ver aí, ó, eu só tenho mil pontinhos em melee, beleza, rapaziada? Porque melee dá mais pulo, tá, olha aqui, ó, tô com oito pulos, eu acho que geralmente o pessoal fica com seis, sete, mano, no level máximo, mas, bom, vamos ver aqui, ó, ataque básico, beleza, quatro mil. Ó, deixa eu combar aqui tudo pra ver se dá algum efeito, mano, não dá nenhum efeito, pô, cara, tinha que dar uma cutscenezinha, hein, cara, meu Deus, velho. Bom, vamos testar agora aqui o Z, velho, ó, eita, beleza, mano, isso daqui não uncia, velho, num boss grande, deve tirar muito dano, quer ver, ó, calma aí, deixa eu vir aqui, cara, pra gente fazer o teste, né, pra ver se vai dar dano ou não. E é mais ou menos assim, tá, cara, acho que eu vejo se, tipo, a fruta vai dar muito dano ou não no CIA, eu venho aqui, ó, compra aqui esse galeão, né, esse barco aqui gigante, e eu venho aqui na frente e usa a skill, tá ligado? Porque, sei lá, se der mais de um hit aqui, provavelmente no CIA também vai, ó, tá vendo, ó, só deu um hit, mano, então, provavelmente no CIA também só vai dar um hit, então, não deve dar, não deve ser tão bugado assim não, tá ligado? Bom, aqui, ó, um hit de novo, acho que tudo indica que não é tão bugado, não é bugada, né, cara, no CIA, mas, enfim, vamos vir aqui, caras, vamos testar agora aqui o X, beleza, deixa eu ver aqui, ó, X, nossa, vai seguindo? Nossa, ah, calma aí, a distância não é tão grande, né, caraca, maneiro, maneiro, velho, beleza, vamos testar aqui de novo, cara, dessa vez eu vou usar só aqui nesse NPC, ó, cara, o NPC não consegue nem, cara, eu consigo Caraca, mano, eita, eu acho que isso daqui é roubado, e bom, rapaziada, vamos ver aqui agora como essa sword aqui vai se sair contra os bosses difíceis aqui do Second Sea, velhas E o primeiro boss vai ser aqui o Barba Negra, cara, vamos ver aqui se ele vai conseguir tancar aqui, né, cara, a potência aqui dessa sword, ó, toma, aí não, aí não, calma aí, ó, toma aqui já usei, mano, olha isso, cara, o boss fica congelado Mano, cara, meu Deus, rapaziada, e vamos testar aqui agora contra o Kizaru, velho, o Lúcidos aí, né, já toma já isso daqui, ó, já vou já carregar já, que ele vai ficar aqui Eita, errei tudo Nossa, não, não errei, mano, caraca, mano, essa, cara, calma aí, rapaziada, vamos aqui de novo, porque eu acho que bugou, tá, eu acho que, sei lá, mano Eu fiz, eu fiz aqui alguma coisa aqui que não, não funcionou direito, beleza, vamos, vamos recomeçar aqui de novo, mano, vamos, vamos fazer aqui da maneira certa, beleza, ó, clicando aqui Mano, mano, o King é louco, cara, na moral, velho E bom, rapaziada, como tá um pouquinho fácil aqui, né, cara, esses bosses, eu decidi aqui nivelar o jogo, velho Agora, vamos enfrentar aqui o boss da magma, rapaziada, que, sério, esse boss aqui é um monstro, mano, ele dá muito dano, além de ser muito chato também, tá ligado Então, ó, o boss já tá aqui, calma aí, né, ativa, ah não, o haki também já tá ativo Mano, esse daqui, ah, cara, pior que esse boss aqui dá um medo, mano, eu vou ativar aqui o haki da observação, tá, porque esse boss aqui dá um medo Que eu acho que, talvez, ah, não, não é possível, cara, olha a vida, olha a vida do boss Velho, o King coloca cada sword no jogo, cara, que é uma loucura, mano, às vezes eu tenho até dificuldade de acreditar que ele colocou um negócio desses aqui, mano Mas, enfim, bom pra gente, né, quanto mais sword roubada, melhor, cara E chegando aqui agora, mano, no Doflamingo aí, né, eu acho que esse daqui vai ser um pouco mais difícil, porque, bom, ele é um boss chato, tá, pra ser sincero, cara, esse Doflamingo aqui Mas, ó, toma aqui, ó, congelei ele, vamos ver aqui o dano, nossa, nossa, meu Deus, cara Olha a vida dele, metade já do HP, cara, ó, meus amigos, cara, alguém, ah, 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 ah Eu ia falar, mano, pra galera ficar usando aqui essa sword o mais rápido possível, sendo que eu acabei esquecendo, né, mano Que tem que juntar gemas, então, comprar pro Robux, né, velhos Porque, sério, essa sword aqui tá muito forte, rapaziada Eu só não sei se ela chega a ser a melhor, né Por enquanto, o que tudo indica aí, né, parece que ela tá sendo uma sword bem forte mesmo, muito mesmo, mano Então, eu não sei dizer pra vocês se essa sword aqui tá, sei lá, tá muito, tá sendo a melhor que tá tendo hoje em dia Mas, bom, que ela tá forte, isso daqui é um fato, mano Bem, agora vambora aqui no Kid, né, cara, que é o boss aí que, na minha opinião, tá sendo um dos bosses mais chatos, tá, cara, pra se fazer Então, vambora, já tive aqui já o Haki, ó, toma já isso daqui Toma, vamos bater agora aqui nele aqui, normal, cara Eu acho que ele não vai assim não, tá, porque ele é um boyzinho chato, cara Ele se nega, né, ele vai se negar, mano, a morrer pra mim desse jeito Nossa, 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 será que eu vou morrer? Ainda ganhei um Gunpowder, velho, meu Deus, caras Sério, rapaziada, isso daqui tá forte, mano, tá forte e roubado, beleza? E, rapaziada, eu vendo essa sword aqui, assim, desse jeito Eu só imagino como vai ser essa última sword aqui, cara A Ancient Sword aí, né, que, bom, é a última Eu espero que também ela seja roubada, né Ah, e eu quase esqueci de falar, né, mano, eu ainda não vi, tá, nenhuma skill, nenhum acessório Não vi nada, cara, a única coisa que eu tô vendo aqui pela primeira vez é essa sword, né Não que outras pessoas não tenham pego, é porque eu meio que eu evitei ver, né, mano Pra eu não tomar aquele spoiler gigantesco, tá ligado? E acabar perdendo a vontade de querer pegar a sword, mano Mas, bom, por enquanto é que eu tô gostando, tá, tô gostando até demais, pra ser sincero Então, bom, se vocês quiserem aí, mano, que eu enfrente, sei lá, ou um Sia Sei lá, um Goomboyed Raid, né, cara, que seja forte com essa sword aqui Deixa aí nos comentários, cara, acho que eu vou tentar enfrentar, beleza? Que daí também já é bom, né, que a gente vê se ela tá bugada, né, no Sia, de fato Se ela tá dando um daninho a mais Bom, se vocês gostaram aí do vídeo, mano, poder deixar aquele likezão Vocês vão estar acomodando aquela fortalecida gigantesca, tá ligado? Com o crescimento aí do canal e é nóis aí, cara Valeu aí, falou, até a próxima, fui!